Fala família, tudo bom? Mais um Sepúlveda Responde e hoje vou responder a pergunta que rolou lá no canal, lá no grupo do WhatsApp, num dos três grupos da família Sepúlveda e foi uma pergunta excelente sobre a BMW, como vocês viram aí no título, feita pelo Henry Waller, não, Henry Waller Henry, ele colocou aqui, galera, não sei se é o caso de vocês, mas na minha vida de motociclista eu só comecei a perceber a presença das motos BMW no Brasil a partir dos anos 2000 fato que nos últimos anos vem crescendo a quantidade dessas motos pelas ruas mas assim que pisei nos Estados Unidos, fui bombardeado por vários modelos de BMW já até mais antigas, dos anos 80 e 90, que nunca me passaram pela cabeça a questão é, eu gostaria de saber se alguém conhece ou tem mais informações sobre essas motos as motos mais antigas, se são mais duráveis que as atuais e a questão de manutenção também, etc porque se ainda tem aqui nos Estados Unidos, alguma coisa de bom ainda oferece fato que veículos problemáticos aqui se extinguem rapidamente então o Henry Waller, ele mora lá nos Estados Unidos e eu achei essa informação muito interessante, mas também que é válida aqui para o Brasil claro que existem diferenças aí, disparidades absurdas do mercado americano, norte-americano e o mercado americano, sul-americano aqui no Brasil então eu achei muito importante essa pergunta que ele fez lá hoje eu estou gravando hoje na quinta-feira, dia 29 de abril e ele perguntou agora à noite, a gente estava batendo papo eu entrei lá no grupo hoje, nos três grupos e fiquei trocando informação com todo mundo se você quer participar de um dos grupos, está aqui na descrição do vídeo todos os links de convite, você vai lá, acessa, clica e acessa, participa e também tem o grupo do Telegram, dá mais gente, lá é mais legal no Telegram às vezes eu vou lá para tirar as teias, né? porque tem uma galera lá, a resistência continua lá no Telegram eu frequento menos o Telegram, mas é muito legal porque dá mais gente é o futuro, tá? enquanto o grupo do WhatsApp, ele só comporta até 257 pessoas então são três grupos então, sugiro que você que está afim de debater entrar em contato com a comunidade trocar mais informação com o pessoal que está sempre aqui no canal acessa lá, tá? e vamos lá, toca! então pessoal, o Henry, ele fez uma colocação que eu já tinha comentado algumas coisas sobre as motos mais antigas, principalmente da marca BMW algumas marcas, elas respeitam bastante o cliente e elas têm por prática vender peças de seus veículos não importando o ano do veículo e a BMW é uma das marcas que mais respeita o cliente porque ela simplesmente, ela atende a praticamente todos os veículos fabricados por ela nos últimos, pelo menos aí, 50 anos, ela continua ainda fornecendo peças e qualquer tipo de peça para que você possa adquirir eu vou dar um exemplo, tem carros aí que você pode comprar peça de carro dos anos 70 até mesmo dos anos 60 você consegue comprar peça no final dos anos 60 e início dos anos 70 você consegue comprar peça e não é muito diferente em relação às motocicletas, tá certo? então eu acho isso uma coisa muito legal da BMW então independente se você compra uma moto aí vamos falar de GS mesmo se você vai comprar a primeira GS que foi lançada em 1980 que é a GS 80, né? que essa moto em 1981, ela foi campeã do Rally Paris-Dakar e essa moto fez história fazendo mudanças com monobraço essas coisas bem características da BMW, da linha GS que acabou se tornando referência, né? para a moto aventureira, para a moto que cruza o planeta então começou, tudo começou com essa GS 80 lá em 1980 era uma moto de 800 centímetros cúbicos e aí evolução, evolução e em 2012 a última R 1200 GS foi fabricada com alimentação A, indução A não líquida, né? não arrefecimento líquido arrefecimento A, alimentado A então essa foi a última motocicleta desse padrão porque a BMW, mais por uma questão de marketing mesmo não por uma questão de necessidade porque essa moto essa R 1200 S ela atendia muito bem com seus 110 cavalos não precisava mais do que isso ela conseguia manter uma velocidade de cruzeiro excelente e várias pessoas tanto que você percebe aí aquele long way round os caras viajaram o mundo inteiro com duas BMW essas BMW refrigeradas A e simplesmente essas motos não quebram esses modelos do início dos anos 2000 eles não quebram galera não quebram mesmo, tá? então até 2012 foram fabricadas essas motocicletas refrigeradas, alimentadas, né? indução de ar por ar, refrigerada a ar e logo depois, em 2013 foram fabricadas já iniciaram a fabricação das motos alimentadas e refrigeradas a água alimentada não, mas refrigerada a água e essas motocicletas elas alcançavam assim como hoje a BMW sempre buscando mais cavalaria pra competir com a Ducati com a Triumph é mais uma questão de marketing mesmo do que uma questão prática porque quem tem uma moto dessa ele não tá pensando em velocidade final ele quer uma moto robusta ele quer uma moto que você possa fazer uma viagem longa sem ter dor de cabeça que tenha torque em todas as rotações então eu vou só ler a ficha técnica aqui depois eu vou discorrer do assunto principal do Henry então eu vou passar a ficha técnica dessa última R1200GS de 2012 vamos lá capacidade cúbica 1170 centímetros cúbicos potência máxima declarada de 110 cavalos a 7750 RPM torque máximo declarado de 12,2 kgfm a 5750 show de bola câmbio de 6 marchas transmissão eixo cardan e nessa época não tinha problema no eixo cardan tá pessoal hoje infelizmente entra água no eixo cardan enferruja tudo vários problemas vários relatos inclusive há um ano atrás eu e o John a gente fez um vídeo falando do eixo cardan e foi um dos motivos do John não ter comprado Jonathan que é em glória meu anjo beijo que acabou não comprando uma BMW que é o sonho de consumo dele que eu sei ele acabou comprando a Triumph Tiger que vocês vão ver aí no card não sei se é aqui ou pra cá é pra cá vocês vão ver aí no card a Tiger que eu fiz que é do John ele preferiu exatamente pelos problemas aí de entrar em filtração de água no eixo cardan alimentação de injeção eletrônica partida elétrica quadro multitubular em aço suspensão dianteira telelever aí ele vai dar uns detalhes aqui mas o legal é que ela tem já embarcada uma tecnologia muito boa de controle de suspensão já com ABS mas controle de suspensão você controla a suspensão pelo próprio lá no um board é muito legal essa motocicleta já tinha muita tecnologia embarcada então vamos lá vamos chegar ao ponto que o Henry falou se vale a pena você ainda ter uma BMW antiga e aí ele tá falando parece que ele mora lá nos Estados Unidos o Henry mas ele falou também muito com a vivência que ele teve aqui no Brasil lá nos Estados Unidos existem ainda muitas motos antigas o pessoal os americanos norte-americanos eles cultivam muito as motos antigas eles simplesmente não descartam eles gostam principalmente dessas marcas que ainda atendem os consumidores da sua clientela produzindo peças claro que nem todas as peças vai bater lá na concessionária não autorizada que lá nos Estados Unidos são multimarcas e você vai lá pedir uma peça de carenagem uma peça mais complexa claro que eles não vão ter mas se eles entrarem em contato com a fábrica lá na Alemanha eles produzem a peça e mandam pra você assim como qualquer carro da BMW isso é muito legal então falando aqui já de Brasil dá pra encontrar sim motos do início dos anos 2000 tá? e moto uma G uma R1200GS até 2012 em excelente estado de conservação e por um preço muito interessante dá pra achar basta procurar no LX ou no Mercado Livre você vai achar acha porque eu já vi várias tá? você acha aí na faixa de 40 de 30 a 40 mil reais você encontra aí uma 2012 2010 2012 em excelente estado de conservação mas o que você tem que observar na hora de comprar uma motocicleta dessa? você tem que observar se e claro levar o seu mecânico de confiança antes de fechar qualquer negócio mas observar se esse proprietário ele foi zeloso com a moto se ele fez a manutenção preventiva não adianta você pagar 30 a 40 mil reais numa motocicleta às vezes até menos você acha até umas mosca branca aí de 25 mil não adianta você comprar uma motocicleta dessa sem você saber se o cara cuidava da moto se ele fazia manutenção preventiva se ele trocava o filtro se ele trocava o óleo no período certo não tô falando de autorizada eu tô falando dele cuidar da moto ele não precisa levar pra autorizada pra você ter certeza se a moto é bem cuidada mas é você olhar no aspecto geral olhar se a moto tá fumando enfim levar o teu mecânico eu não recomendo que você compre uma motocicleta dessa em hipótese alguma se você não tiver um mecânico de confiança se você não tiver um amigo que entenda de mecânica você tem que ir com essa pessoa lá olhar essa moto mas a minha opinião geral se você tá afim de ter uma BMW uma R1200GS até 2012 refrigerada a ar cara vale a pena só que tem a questão também do custo-benefício quando a gente tá falando de Estados Unidos como o Henry falou lá é muito mais em conta você ter uma moto dessa mesmo que seja uma moto mais antiga porque lá as peças são mais acessíveis pro americano é mais barato o americano tem por hábito ele mesmo fazer manutenção na garagem o acesso ao ferramental também é muito mais barato tudo lá é mais acessível eu não vou nem dizer barato é mais acessível então o cara trabalha ele tem condição de manter já aqui no Brasil é mais complicado então vamos pensar que você vai comprar uma moto 2012 vai pagar 40 mil reais nessa motocicleta é muita grana mesmo que você pague 30 mil reais numa moto 2012 é uma moto que já tem 7 anos de uso 7 anos então você tem que verificar se essa moto foi bem cuidada se a parte eletrônica dela está toda operacional é muito importante porque ela sim ela tem parte eletrônica e muita parte eletrônica e quando se dá um problema na parte eletrônica galera se você pega uma moto dessa com alguma coisa lá encoberta que o cara diz que está funcionando depois quebra na tua mão é uma bomba porque se quebra na tua mão você vai jogar a mão para cima e vai vender teu corpo apagar ou então vender o teu rim então você tem que tomar muito cuidado na hora de comprar tem que ter referência tem que ter tem que levar uma pessoa para aí que entende de mecânica para saber se realmente essa motocicleta ela foi bem cuidada porque aqui no Brasil o buraco é mais embaixo você comprar uma BMW ainda mais uma BMW com 7 anos de uso mesmo que pouco rodada tá pessoal vamos lembrar que eu sempre falo aqui moto rodada é moto saudável moto parada é problema então se você vai achar uma BMW uma R1200GS que está com 10 mil quilômetros rodados cara desconfie pode ser uma bomba principalmente na parte elétrica tá pode ser uma bomba a moto pode ter ficado parada por muito tempo a moto pode não sabemos onde ela foi acondicionada isso também depende muito de onde ela ficou parada há muito tempo se ela ficou num local que não tem muita umidade beleza mas aqui é meio difícil né aqui no Brasil é um pouco difícil isso acontecer então você tem que olhar todo o estado principalmente a questão eletrônica porque vamos imaginar que algum componente daquele eletrônico dê problema contigo claro que você pode correr o risco depois de 2, 3 meses de uso a moto simplesmente dê uma pane elétrica e você tenha que gastar aí em torno de 3 mil reais pra trocar uma parte eletrônica é bem possível que isso aconteça é muito provável que isso possa acontecer mas é um risco que você tem que correr então vale a pena ter uma moto dessa se você é um entusiasta vale a pena porque você vai ter uma moto incrível uma moto robusta e sem dúvida em alguns aspectos melhor do que essas motos atuais tá porque essas mais antigas essa até 2012 refrigerada a ar ela não dá os problemas que essas atuais de 2019 2020 modelo 2020 já dão então tem vários relatos galera tem muito relato pra vocês terem ideia eu recebo alguns vídeos de BMW com problema no eixo cardan eixo cardan partindo moto nova galera modelo 2019 recebi um vídeo aí de um proprietário que teve que parar a moto simplesmente tinha água dentro do eixo cardan dentro do da transmissão enferrujou tudo e partiu porque porque entra água então em alguns casos o pessoal tá fazendo um furo na parte de baixo veja se pode galera um lugar que era pra ser fechado pra manter o óleo a galera tá fazendo um furo numa parte lá pra que a água não fique retida imagina só que loucura então isso é uma gambiarra pra evitar esse tipo de problema e é moto 2019 então essas motos mais antigas tanto que até na conversa que eu tive com o John ele até falou que essas motos não davam problema tá e infelizmente essas motos atuais dão então se você é um entusiasta gosta de BMW eu gosto de moto antiga eu se eu tivesse se eu achasse uma BMW num preço muito bom uma R1200GS num preço muito bom a moto com referência com uma pessoa que me comprove que fez as revisões ou notas fiscais porque tem gente que é organizada eu vou dar um exemplo a minha CB450 a minha Honda ela tem nota fiscal de vários serviços feitos tem carimbo de concessionária de que foi feito tem muita coisa legal mas eu também já achei um pedaço de colchão lá feito como filtro de ar e um filtro de ar que não custa nem muito caro então mesmo assim você acaba achando aí uma gambiarra uma outra coisa então muita atenção galera tá vale a pena? vale mas se você é entusiasta se você não tem grana pra manter uma moto dessa se você não tem bala na agulha pra manter uma moto dessa cai fora cara pega esses R$30.000 investe aí numa CB500X numa moto até mesmo você pode até pegar uma Versys X300 que é uma moto excelente que vai ter um custo bem menor e você pega aí por R$26.000 a moto completa Tourer você vai ter uma moto excelente que vai poder fazer vai curtir aí as mesmas coisas que você poderia curtir também numa moto dessa agora se você tem bala na agulha é um entusiasta quer ter uma moto boa que não quebra e fazer um belo casamento se joga cara R1200GS até 2012 mas vamos lá deixa eu só pra fechar aqui comentar também de algumas motos pelo menos uma que mora aqui no meu coração que eu sempre indico aqui que é a BMW G650GS tá essa moto ela foi descontinuada e você acha em muitos modelos 2012 mas muitos modelos 2012 inclusive a versão sertão que é uma versão que tem aí uns acessórios a mais tal é uma um boutique aí mais bonitinha é uma perfumaria é uma moto excelente hoje você encontra na faixa de R$20.000 uma moto completa uma moto com aquecedor de punho uma moto que tem um motor Hotax um motor excelente essa Hotax a mesma que fabrica motor pra helicóptero o motor não dá pau o motor não quebra a moto é durável a manutenção é cara é sim mas a moto é excelente me pergunta se eu teria uma dessa claro que eu teria eu teria uma G650GS eu indico pra vocês mas eu gosto e teria poderia ter uma moto dessa infelizmente não tem mais como ter uma moto dessa que minha garagem já tá cheia mas se eu tiver a oportunidade de ter uma moto dessa por um preço bom eu teria sim então pensem que não é inviável você ter uma BMW mais antiga tá e aí falando de uma moto mais acessível hoje por R$20.000 se você quer ter uma Big Trail e uma senhora Big Trail você acha por R$20.000 aí uma G650GS muito bem conservada que você acha muita moto bem rodada aí alguém vai me perguntar pô Chicão o que é bem rodada cara 2012 uma moto 2012 é uma moto que tem 7 anos se ela tiver em torno de 50 mil quilômetros rodados tá legal uma moto saudável uma moto que rodou uma moto viva entendeu menos do que isso você pode achar também você pode achar uma moto aí com 10 mil mas presta atenção uma moto com 10 mil 7 anos com 10 mil quilômetros rodados presta atenção tá enfim é isso mas eu quero saber de você deixa aqui seu comentário você acha que vale a pena você acha que vale a pena ter uma BMW aqui no Brasil mesmo com esse custo Brasil tudo caro peça cara a realidade de comprar peças para motos mais antigas também existe aqui no Brasil tá então você vai na concessionária BMW mesmo que não tenha lá em estoque que é provável que não tenha eles pedem lá na fábrica na Alemanha eles produzem e se tiverem em estoque eles mandam para cá é verdade tá pessoal isso serve tanto para carro quanto para motocicleta isso é respeito ao cliente deixa eu contar vou fechar agora só esse vídeo contando uma história mas antes eu queria pedir o seu joinha deixa aqui o joinha é muito importante galera que você clica não custa nada paga o vídeo dá uma clicada você que me segue você que me ajuda que gosta do meu trabalho clica nesse joinha e se você ainda não é meu inscrito ou simplesmente não sabe se tá meu inscrito ou quer que seja se inscreve e se você já é meu inscrito para você receber as informações que eu postei vídeo eu posto vídeo todo dia às 7 da manhã tá é clica nesse maldito sininho que tem aí então você vai receber a notificação é muito importante que todo mundo todos os meus inscritos começarem a clicar no sininho para que o youtube com esse algoritmo maldito novo ele possa entender que você curte o meu canal então você vai receber a notificação todo dia do meu canal todo dia tem vídeo aqui a partir das 7 da manhã tá bom eu vou fechar só esse vídeo aqui ah e eu quero o comentário de vocês aqui vocês dizendo será que vale a pena vou fechar o vídeo aqui mostrando mais uma de montadora de fabricante europeu para a gente entender como é que esses caras pensam eu li uma notícia que um navio agora nessa semana nesse meio de abril desculpa no meio de março agora meio né nessa segunda quinzena início da segunda quinzena de março saiu um navio de um país desse aí não sei se foi Alemanha Bélgica não sei se foi Bélgica também enfim saiu da Bélgica foi pro porto de algum lugar lá e aí veio o navio pronto e aí deu a volta entrou lá numa área lá do Mediterrâneo chegou na Itália parou pegou algumas coisas lá e tinham cargas containers era um navio container que circulou lá o norte da Europa tal desceu foi na Alemanha e foi ali na costa próxima à Itália eu não sei se foi na Itália mesmo mas naquela região ali da Europa esse navio afundou galera e simplesmente tinham vários carros de alto alto valor agregado era um navio container e tinham muitos carros de valor agregado que viriam para o Brasil tá certo e um desses carros um não quatro desses carros eram quatro Porsches K&N não sei o que era um modelo que foi descontinuado pela Porsche certo foi descontinuado a Porsche decidiu não produzir mais esse carro então esses carros seriam mosca branca e viriam para cá para o Brasil cada carro desse na faixa dos dois milhões de reais eram quatro carros desse mesmo modelo que foi descontinuado a fábrica parou a produção desses veículos e aconteceu o que? afundou galera afundou com esses quatro carros e aí você pensa poxa seguradora cobre beleza os caras pagaram a seguradora cobre mas quando a gente está falando de um modelo exclusivo e que não vai ser mais fabricado isso é complicado porque o carro você compra por dois milhões mas quando ele chega aqui ele vale o dobro ele vale quatro porque é um modelo raro que acaba sendo raro pelo fato de não ser mais fabricado então não há uma seguradora que cubra a raridade de um carro desse então ela vai pagar dois milhões mas o carro vale muito mais do que isso pelo fato de ser um carro relíquia mesmo que seja um carro 2019 mas é um carro que é de uma linha exclusiva da Porsche e aí o que que acontece mesmo sabendo que iria haver um descontentamento dos seus clientes a Porsche enviou uma carta um comunicado a esses clientes quatro clientes dizendo que eles iriam reativar a produção de mais quatro carros somente para atender esses quatro clientes tudo bem os caras são milionários compraram um carro cada um comprou um carro de dois milhões mas mesmo assim galera vamos pensar isso numa escala menor é o que a BMW faz ela tem o respeito ao cliente eu taco sempre o pau dizendo que a BMW é a prima rica mas eu acho muito legal você poder ter um carro BMW uma série de 1995 uma E35 quer que seja um carro mais antigo um carro que não é nem tão valorizado assim mas você saber que você pode comprar absolutamente todas as peças daquele carro de 1995 indo na concessionária BMW e pedindo para importar essas peças trazer e você consegue comprar absolutamente todas as peças desse carro originais então esse foi um exemplo que eu dei mas claro devido às proporções e só por curiosidade mesmo os caras vão ter esses quatro carros aí entregues aqui no Brasil imagina hein enfim pessoal beijo para vocês até amanhã valeu até as sete horas valeu beijão e aí e aí e aí Tchau, tchau 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 Tchau